Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Você realmente prestou atenção na história de Marília Tavares? Ela que vem sendo considerada por muitos como a nova fenômeno da música nacional? Se não, fique neste vídeo até o final, que entrevista exclusiva para o nosso perfil, Marília Tavares falou toda a sua história. Fala rapaziada, tô com ela aqui, Marília Tavares. Ela que, sem sobras de dúvidas, é um dos grandes fenômenos da música nacional de 2023. Marília, obrigado meu por você ter aceitado fazer essa entrevista com a gente. Eu te admiro bastante, inclusive eu postei vários vídeos lá no meu perfil sobre você. Sim, sim, eu acompanho. Já te sigo também, viu? E eu que agradeço. Cara, você imaginava que você pareça sucesso não tão rápido, né? Porque eu acho que quem te conhece de mais próximo sabe da sua história. Mas você imaginou que as coisas iam acontecer agora, como tá acontecendo? Não. Não imaginava. Foi tipo assim, ó. E muito rápido, muito, muito, muito rápido. Não imaginava, não. Massa demais. Você pode falar um pouco da sua trajetória pra galera que não sabe? De onde é que você é? Quem são os seus pais? Em que ano você nasceu? Sim, gente, a maior dúvida que todo mundo tem é quantos anos eu tenho. Eu sou de 2006, eu tenho 17 aninhos. 26 de 3 de 2006, sou de Caracaraí, Roraima. E meus pais, Raquel Tavares, que tá aqui. E o Marquival, que tá um pouquinho longe, tá em Manaus, mas é meu pai também. Marília, como é que foi sua infância? Você foi uma pessoa que passou dificuldades? Ou sua infância foi bem tranquila? Você pode falar, resumir pras pessoas como é que foi tua infância? Não, não. Minha infância foi bem tranquila. Nunca passei dificuldade. Sempre foi muito de boa, muito, muito. E desde quando foi que a música começou a entrar na tua vida, assim? Desde os 4 anos de idade. Desde os 4 anos eu canto, comecei na igreja. Da igreja eu participei de festivais que tem na minha cidade, né? E de festivais participei do The Voice. E do The Voice, tô aqui. É que você participou do... Que ano foi que você participou do The Voice mesmo? 2020. Foi 2020. Comecei de 2020. Pelo fato do The Voice ser um programa nacionalmente conhecido, ele teve uma certa importância pra tua carreira? Tu pode explicar a importância que o The Voice teve? Sim, sim. Ele abriu muitas portas. Só que aí foi bem no início da pandemia, né? Aí parou tudo. Aí fiquei parada por um tempo, aí quando estabilizou mais o corona. Aí a gente voltou a cantar, cantar em barzinho, barzinho, barzinho. Aí comecei a fazer abertura de show também. É que o mais impressionante é que pelo fato de você ter participado do The Voice, eu acho que sua carreira tomou grandes mais proporções na internet. Sim, 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 sim. E foi até então que depois do The Voice a gente nem postava muita coisa. Aí foi cantando em barzinho, 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 que a gente começou a postar, aí começou a pegar seguidor. E assim foi. Qual foi o primeiro vídeo assim que começou a viralizar, que você começou a falar, nossa, acho que minha carreira tá encaminhando? Foi Erro Gostoso. Foi, cantei Erro Gostoso da Simone Mendes. Eu acho que o vídeo de Erro Gostoso, acho que o melhor, é as interpretações. As interpretações que você faz nas músicas, é algo já, tipo, ensaiado, algo que surge meio ali naturalmente? Nada ensaiado. Nada ensaiado, principalmente o dedinho. Quem me conhece sabe que o dedinho antes era assim, agora é assim o dedinho. Massa demais. E você pode falar o que é que vem acontecendo, tipo, com a tua carreira nos dias atuais? Quais os próximos projetos que estão por vir? Nos dias atuais a gente já, nossa carreira, nossa agenda, né? Tá bem cheia, graças a Deus. E nos dias atuais a gente gravou um EP, um CD, um audiovisual também, vai lançar em breve. E em breve vamos aí, né, pra um DVD, vamos fazer um negócio grande, né? Em breve as coisas vão acontecendo. E atualmente, eu vejo que, pelo que eu acompanho nas redes sociais, como eu praticamente vivo de música, eu percebo que você hoje, a galera do Nordeste te abraçou bastante, mas também o público sertanejo lá do Sul, a galera também te abraçou. Hoje você se considera uma cantora sertaneja, a cantora de arrocha, a cantora de sofrência, o que é que você se considera? Hoje eu sou uma cantora sertaneja, hoje é, sertaneja. Mas mistura tudo, é um forró, é um brega, é uma rocha, é tudo, mas sertanejo mesmo. Você sente que o público do Nordeste hoje em dia, querendo ou não, te abraçou mais? Será que foi pela questão de você estar junto com o Pablo e tal? Também, também. E é um carinho enorme, né? Maravilhoso aquele carinho ali. Massa demais, então é isso, Marília. Obrigado mesmo você ter seguido essa entrevista pra gente. Sucesso que eu acredito que daqui a uns dias eu nem vou poder estar nem se entrevistando, porque pelo tamanho que você está chegando, eu acho que daqui a uns meses vai ser só shows de milhares de pessoas. Eu nem crescei tanto ainda. Obrigada.